Bem-vindo ao país mais feliz do mundo. Nesse lugar existem mais saunas do que carros. Durante vários dias não existe noite em muitas áreas do país. E todas as pessoas são alfabetizadas. Eu estou falando da belíssima Finlândia, um país com 5,5 milhões de pessoas que a gente vai conhecer no vídeo de hoje. Afinal, quanto custa viajar para a Finlândia? Onde comer? Onde se hospedar? Melhores lugares para você sair à noite, bares, rooftops, restaurantes incríveis. Além disso, você vai ver como é uma balada nesse país onde você chega, tadia, e você sai também, tadia. Vou te mostrar a casa de uma família finlandesa, a biblioteca que oferece além de livros, guitarras, videogames e até estúdios 100% grátis para a população. Você vai descobrir que tem sauna dentro do Burger King e ainda nadar comigo na maior piscina da Finlândia. Tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou o Lucas Estevam, se você puder, já deixa um like. Vamos começar esse vídeo e conhecer a belíssima Finlândia. Apesar da Finlândia não ser um dos destinos mais populares entre os brasileiros, depois do vídeo de hoje eu tenho certeza que você vai querer colocar esse país na sua lista. Vamos começar pela belíssima capital, a cidade de Helsinki, pelo cartão postal daqui, que é essa igreja luterana. Estevam, e você está sozinho? Eu estou com a minha fiel escudeira, minha belíssima companheira rica. Nada melhor do que uma local para mostrar a Finlândia para a gente, não é mesmo, Rica? Claro. Bem-vindo, viajantes, para a Finlândia. Uhul! Uau! Fluente. Fluentemente. Onde nós estamos, Rica? Estamos na Senado, em Torre. Ah, praça central do Senado. Isso porque o Senado antigamente era bem aqui, do meu lado esquerdo. E do meu lado direito ficava a Universidade de Helsinki. Entre as duas, entre o Senado e a Universidade, você vai encontrar o principal cartão postal da cidade. É o que não é? Que é a... A Catedral de Helsinki. Essa catedral, ela é muito famosa, acho que é o principal cartão postal, né? Sim. Quando você pensa em Helsinki, você pensa nela, porque ela é muito imponente, ela fica bem alta. E ó, essas cúpulas aqui, elas são feitas de ouro. Ouro! Ouro! E ninguém pega. Não. Não? Mas é seguro. Não é à toa que foram considerados a nação mais honesta e segura do mundo. Segundo a tradição, quem sobe as escadas correndo, volta pra Finlândia, não é isso? Não? Eu que inventei? Então eu que inventei. Vambora! E por que temos uma estátua de Alexandre II, se os finlandeses não gostam muito da Rússia? Eu vou te explicar. Antes da Finlândia ser um país independente em 1917, eles faziam parte do Império Russo. Por isso, Alexandre II tem uma estátua aqui, porque no fundo, os finlandeses falam que ele era um cara joia. Até começar a União Soviética e os finlandeses terem aí várias tretas com os russos. Mas vamos entender um pouquinho sobre como surgiu a capital da Finlândia? Helsinki foi fundada em 1550. Aí em 1640, mudaram a capital de lugar. Só que a triste notícia foi que em 1713, os russos atacaram e queimaram boa parte de Helsinki. Em 1808, os russos vêm e conquistam o território da Finlândia, deixando assim Helsinki como a capital do território autônomo da Finlândia. Em 1862, criam as linhas ferroviárias. Em 1890, o povo já estava muito insatisfeito. Mas só foi em 1917 que começou, de fato, o processo de independência da Finlândia. Em 1918, é fundado o país. E após a Segunda Guerra, a Helsinki foi a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos em 1952. O que ajudou a cidade a florescer e ganhar destaque no mundo todo. Depois dos anos 50, foi só alegria e várias tecnologias foram criadas aqui na Finlândia. Acho que uma das empresas mais famosas é a Nokia, que criou celulares épicos. Quem aí não lembra do jogo da cobrinha? Em 1995, ela entra para a União Europeia. E alguns anos depois, começa a usar o euro como sua moeda oficial. Aliás, eles são o único país de toda a Escandinávia que usa o euro como moeda. Os outros usam as coroas. Agora, apesar da cidade ser limpa, as pessoas serem felizes e educadas, nem sempre a Finlândia foi tão desenvolvida. Há pouco mais de 100 anos, o país era um país super simples. Com pouca arquitetura, pouca tecnologia. Mas os finlandeses têm uma palavra muito legal chamada SISO. É a determinação que eles têm. Foi com essa determinação que eles conseguiram ter a sua independência, a partir de 1917, se tornar uma nação referência em tecnologia, em felicidade, em anticorrupção, em direitos das minorias como mulheres, LGBT, QIA+, muita liberdade de imprensa. Começaram a fazer parte do espaço Schengen, da União Europeia. E assim, a Finlândia foi conquistando o seu lugarzinho de glória e felicidade neste planeta que a gente tanto gosta. E para você ter ideia de como a cidade é nova, esse prédio aqui é o mais antigo de Helsinki. Essa casa cinza hoje funciona um museu ali. E ao lado a gente tem outro prédio que é um dos mais antigos do país de 1762. Claro que fora de Helsinki você vai encontrar algumas fortalezas e castelos antigos do século XIV ou XV. Mas casas, edifícios, construções tão antigas como outras capitais europeias você não vai encontrar aqui. Será que isso é porque a Finlândia é a capital mais ao norte da Europa continental? Vou te explicar como eu cheguei até aqui. Para chegar na Finlândia o jeito mais fácil é você voar do Brasil para uma capital europeia com uma alta frequência de voos. Por exemplo, Paris, Frankfurt, Madrid, Lisboa. Eu fui para Lisboa e de Lisboa eu vim para cá. Acredito que a rota mais rápida talvez seja São Paulo, Paris, Paris, Helsinki. Não existem voos diretos do Brasil para cá. E eu, como se não bastasse ter que fazer uma conexão, fui para Angola. Sim, viajantes, eu fui até Angola para mostrar para vocês como é voar com a TAG, que é uma companhia aérea de Angola que eu queria muito conhecer. Estava com uns preços bons e eu falei, vamos conhecer a execurrica deles? Fiz a minha missão. Se você não está por dentro de promoção de passagem, milhas e as melhores oportunidades, você trate de vir para o Viajando com Milhas. O Viajando com Milhas é a nossa comunidade de viajantes, onde você aprende tudo sobre emissões de passagens, como economizar em passagem, hotel, até mesmo alimentação, bebidas e passeios nas suas viagens. Então, vou deixar aqui o QR Code se você quiser entrar e participar da nossa comunidade do Viajando com Milhas. Mas como você consegue voar de várias regiões do Brasil direto para Lisboa, também é uma boa oportunidade para você conectar de lá em um voo direto com a Finer para a Helsinki. E lembrando que está para voar do Brasil para a Helsinki, utilizando programas de fidelidade de companhias aéreas brasileiras. Ai, meu filho, eu amo. Eu amo o Mundo das Milhas, eu amo. Agora vamos seguir a nossa viagem aqui, conhecendo e explorando mais de Helsinki. E agora vamos a algumas curiosidades sobre a Finlândia. A Finlândia tem quase 2 milhões e meio de saunas. Isso corresponde a mais saunas do que carros. E eles gostam tanto de sauna que tem sauna até no Burger King. Esse Burger King tem uma sauna, gente, nesse nível. E falando em sauna, você sabia por que os finlandeses inventaram a sauna? A história diz que eles tinham uma dificuldade em manter a higiene, principalmente por causa do frio. Então, criaram banhos públicos onde fosse extremamente quentinho e gostoso para que as pessoas pudessem ir até as saunas e cuidar da sua higiene. De meados do século XIX até 1950, as saunas públicas foram um verdadeiro estouro aqui na Finlândia. Mas depois dos anos 50, eles começaram a fazer saunas dentro das casas, prédios e muita gente começou a ter sauna privativa. Porém, você ainda vai encontrar muita sauna pública. E claro que sauna em todos os lugares. Aliás, teria cerca de uma sauna para cada dois finlandeses. Falam que os soldados finlandeses, a primeira coisa que eles fazem ao chegar a uma base militar é construir sua própria sauna. Eles gostam mesmo de uma sauna. A principal religião do país é o luteranismo, seguida pelos cristões ortodoxos. E uma coisa que você vai reparar aqui em Helsinki é a diversidade arquitetônica. Isso porque a Finlândia já foi governada por muitas terras e povos diferentes. Porém, a maior influência de todas é a russa. Tanto que aqui se parece muito com o São Petersburgo. Na russa, olha só, coloca uma foto aqui, tá vendo? Esse estilo de construção, tudo isso aí lembra muito São Petersburgo. Mas a gente também vê uma mistura incrível com o design escandinavo, que eles são líderes. Meu filho, pensou em design? A Finlândia é uma referência muito grande em design mundialmente falando. Tem vários e vários móveis, muitas coisas que você aí talvez até já viu no Brasil que possivelmente foi uma influência de algum finlandês ou algum escandinavo. A gente tá indo pra catedral e no caminho tem um restaurante chamado Cebola. Esse nome aqui, ó, Cipoli, quer dizer cebola e é uma referência às cúpulas da igreja ortodoxa. Porque se você olhar ali, ó, parece uma cebola. Cebolinha. Isso, cebolinha. Ó, esse prédio aqui também é antigo, é de 1905. Que pra eles é muito antigo. Eles amam karaokê aqui também. E alguns não cantam tão bem. Falam que depois do Japão, os finlandeses são os número um do karaokê, menino. Nós vamos ter que ir no karaokê ver, hein, Rica? Você vai me levar no karaokê? Sim, claro. Ih, gente, a Nokia. É aqui a Nokia? A sede da Nokia, ela voltou com tudo. E falando em Nokia, os finlandeses têm cada mania doida. Eles têm umas competições que eles criam, como por exemplo, arremesso de celular. Eles têm uma competição de guitarra do ar. Como que fala isso? É guitarra, sabe? Tipo assim, quem ganha a competição de guitarra do ar. Quem fica mais tempo dentro de uma sauna. Tem uma competição pra ver quem fica mais tempo sentado em um formigueiro. E a melhor de todas, que é um campeonato de carregamento de esposas. Onde você tem que ganhar uma competição, literalmente, carregando a sua esposa no colo. E aqui a gente consegue encontrar os famosos navios Ice Breakers. Navios quebra-gelo. A Finlândia é referência nesse tipo de navio. Que são navios que literalmente vão quebrando o gelo. Porque aqui fica muito frio. Tô falando de menos 30, menos 40, menos 40 e pouco. Lá em cima, menos 50 graus. Chega a fazer muito frio às vezes. Então até mesmo o mar do Ártico fica congelado. E mesmo que fique tudo congelado, esses navios vão passando e quebrando o gelo. Lembrando que aqui em Helsinki eles têm vários portos. Porque só de costas são 134 quilômetros. É muita costa pra você imaginar. Aqui já parece uma coisa meio bavária, assim, meio Alemanha. Muito misturada a arquitetura. Olha só, prédios antigos com a data aqui, 1906. É algo bem importante pra eles. Eles gostam muito de deixar claro. Esse prédio aqui é um prédio antigo. E agora a gente tá entrando numa antiga prisão. que se transformou em um hotel, em um restaurante. O sistema presidiário da Finlândia, ele é muito evoluído. Ele é uma referência hoje no mundo também. Porque aqui, as pessoas que são presas, raramente elas saem e cometem o crime novamente. Porque elas recebem educação, recebem um dinheirinho quando saem. Recebem uma estrutura pra que elas possam sair da prisão com um plano de vida. E não sair de lá já pensando em fazer alguma outra loucura. O nome desse hotel aqui é o Hotel Katayanoca. Como você diz? Katayanoca. Katayanoca. É porque nós estamos na ilha de Katayanoca. Olha essa recepção, que legal. E aqui você pode entrar e conhecer algumas celas, sim, que são abertas às pessoas que nem são hóspedes. Tem um restaurante que você pode comer alguma coisa ou tomar um drink. Mas a gente vai aqui, ó. Vamos entrar em uma cela. Essa aqui é uma sala de grupo, século XIX. Aqui na Finlândia a gente vai encontrar muita rocha. Bom, se você lembra, no colégio você estudou sobre a Era do Gelo. A Finlândia já foi um lugar coberto por muito e muito gelo. Ainda boa parte do país é muito fria e tem muito gelo. Porém, você vai reparar que as rochas que sobraram depois do degelo, elas tornaram tudo um pouco difícil para os finlandeses, porque eles tinham que explodir, que escavar as rochas para criar casas, cômodos, buracos. Então, essa cela, ela foi esculpida em uma rocha. Então, não foi um prédio criado para ser uma cela. Ele foi meio que adaptado. Eles foram pegando rochas e foram moldando para que isso aqui se tornasse uma cela para várias pessoas. Que loucura imaginar ficar ali dentro, gente. Deixa eu falar. Quente. Pequeninho. Pequeninho. Olha só, é da Red Marriott. Adoramos Red Marriott. Gente, todos os detalhes aqui, ó, remetem à prisão. Gente, essa luz piscando aí, hein, dá até um medo. Olha só, tem um bar aqui nessa área, gente. Muito incrível. E tudo é original, né? Eles não podem mexer em quase nada, por ser tombado. Tá bom, é à vontade. Obrigado, ó. É à vontade. Obrigado. Essa cela foi usada até 2002. Até pouquíssimo tempo. Essa cela aqui, ainda tá em utilização. Em 2007, foi quando criaram esse hotel. Então, a gente vê que muita coisa até igual. Nossa, ela aqui tem até uma energia. Vou te falar, meu filho. A gente quer ser insíduo sempre. Olha só, aqui era a cama. Tinha uma escrivaninha. Lugar para o cara fazer lá o que tinha que fazer. Imagina você viver aqui, viver de verdade. Por isso, não cometam crimes. O crime não comence. Gente, e o design deles é tão incrível que em 1953, esse aqui, ó, era o uniforme dos prisioneiros. Olha que chique. Suspensórios com essa calça. Imagina, a pessoa ficava 23 horas aqui dentro e só uma hora de banho de sol, que podia ficar fora da cela. Olha que legal, aqui eles têm um dog park. É proibido o cachorro ficar sem coleira aqui na Finlândia. Então, eles criaram um espaço onde você pode soltar o seu cachorro para ele ficar livre, sem incomodar as outras pessoas. Tem pessoas aqui que se incomodam de um cachorro, às vezes um cachorro muito grande, né? Enfim, dependendo do tamanho do cachorro, pode realmente assustar alguém. Então, ali, a dona fica com o seu cachorro tranquilinha. Gente, a Finlândia pensa em tudo. E a gente chegamos agora na igreja... Como é que chama aqui, Rika? Uspetskyn Catedrale. Uspetskyn Catedrale. Uspetskyn Catedrale. Legal. O meu finlandês realmente não é a minha melhor língua, tá? Mas, ó, presta atenção. Daqui a gente tem uma vista para a catedral e daqui a gente tem uma vista da igreja ortodoxa, que é muito linda. É realmente muito bonita. E agora a gente vai para o rooftop incrível, que é bem naquele prédio, aquele prédio mais alto. Mas queria ressaltar que essa aqui é a Guarda Nacional da Finlândia. Sim, o serviço militar aqui é obrigatório. Então, todos os homens têm que prestar serviço militar de seis meses a um ano. E chegamos na famosa Alas Swimming Pool. A piscina, a céu aberto. É um complexo de piscinas, né? Tem essa grandona, tem essa menor para crianças e tem uma de água salgada. E aqui eles têm três vestiários, um para homem, um para mulher e um unissex. E todos eles têm uma sauna, então você pode escolher em qual sauna você quer ir. A Finlândia é um país que é muito evoluída no quesito igualdade de gênero, direitos LGBTQIA+. Para você ter ideia, a Finlândia foi o primeiro país no mundo a dar direitos iguais, poderes iguais de votação para as mulheres. Assim como os homens já tinham. A própria língua deles já é uma língua neutra. Não existe uma palavra masculina e uma feminina para homem e mulher. Tudo é neutro. Então, eles só têm uma palavra para ele e ela, que é Hans. Han. 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 Claro que eu tenho aqui o especialista, né? Que vai me soprando essas curiosidades. Vocês estão achando o quê? Ó, toma mais uma curiosidade. Aquela cabine ali é uma sauna. Eles amam tanto sauna que na roda gigante, a cabine marrom, pode alugar e fazer de sauna. Isso que é gostar de passar calor em Finlândia. Vocês gostam de passar calor que eu nunca vi. Aí é que eles têm esse bar e restaurante. Tadam. Olha a vista. Olha isso, tem até uma areiazinha aqui para lembrar uma praia. Esses barquinhos que estão passando aqui, vou pegá-los para conhecer aquela ilha. Suamanlina Island, que a gente vai conhecer. E esses barcos são parte do transporte público. Olha só que eles também são brancos e azuis. As cores da Finlândia. Eu acho muito linda a bandeira deles. E aqui é a casa amarela, tipo a casa rosada da Argentina. Eles têm a casa amarela onde o presidente trabalha, trabalha daqui. E fica do ladinho da roda gigante, da sauna, da piscina. Ou seja, a galera aqui vive a vida. No verão, então, eles vão para a rua, eles ficam muito animados e felizes. Parece que no verão tudo fica dez vezes mais intenso aqui. E agora, caminhando, a gente chega no Parque Esplanada. Esplanade Park. Para conhecer um dos cafés, restaurantes mais simbólicos e mais famosos. Onde vários poetas, artistas vinham e até hoje vêm compor, conversar, tomar um negocinho. Ó, o parque é palco para vários eventos. Esse lugar que a gente vai agora é o Capelli. O Café Capelli. Que quer dizer capela. Capelli, capela. Gente, ele é muito bonito. Ai, gente, que delícia. Fiz uma saladinha aqui, ó. Olha as comidas, os valores. Tá um croissant recheado, gente. É dez euros. Thank you. Thank you very much. Olha que bonita a minha salada. A saladona foi R$15,90. Croissant puro é R$3,90. Você tá convertendo na sua cabeça que eu sei. Separem. Ó, uma curiosidade aqui é que eles têm água grátis. A água da Finlândia é uma das mais puras do mundo. E apesar de você pagar as dez dólares no croissant, a água é grátis. Vamos comer aqui essa ratinha. Meu Deus, olha que privativo. Você vê que o finlandês, ele curte a sua paz, né? O finlandês, ele quer sua privacidade. Olha só. Um jantar romântico. Não. Ó, pãozinho de batata. Chama Rieska. Rieska, pãozinho de batata. E esse aqui é aquele pão bem famoso na Lapônia, né? Que é de centeio. Esse é o da Lapônia? E esse aqui é o de centeio, que é finlandês no geral. É isso? Isso, é verdade. Ó, o Capelli é de mil oitocentos e sessenta e cinco. Agora a gente tá indo pra aquele rooftop que eu falei pra vocês, que é o ateliê. No caminho eu passei por essa balada aqui, que é bem famosa. A Carle 12. Carle 12, a balada chama. Minha amiga falou que bomba. Que é show. Para dançar, isso aqui é bomba. Para dançar, isso aqui é bomba. Marimeko. Marimeko, é verdade. Essa marca aqui é muito famosa. Ó, se quiser comprar um lookinho diferenciado, um souvenir finlandês, é aqui. E aqui, pelo que eu senti, é uma rua cara, ó. Já vimos aqui que temos boutiques, jóia, uma rua elegante. Tipo Oscar Freire, Helsinquenha. Então, ó, já saiba, essa rua aqui, rua fina. Essa aqui é essa avenida. Ó, passeando aqui até lá, a gente vai ver a estação de trem. A famosa loja Stockman. Essa aqui é a loja de departamentos mais famosa da Finlândia e é um marco, né? Muitas pessoas, às vezes, se encontram embaixo do relógio. Sim, lá. Ali, ó, tem um relógio. É um relógio bem clássico. Esse relógio lembra muito o relógio da Macy's em Chicago. Quem lembra que tem um relógio? Não o design dele, mas a história. Quando eu tava em Chicago, eu contei pra vocês que muitas pessoas se encontravam embaixo do relógio da Macy's. E aqui a história é parecida. Eles marcavam muito esse encontro porque a cidade era muito pequena. Na frente da Stockman, bem na frente, tem uma estátua chamada Os Três Ferreiros. E essa estátua é muito importante porque ela simboliza a cooperação mútua. Ela simboliza a união, o trabalho da sociedade finlandesa pra que eles possam ter um crescimento. São três homens martelando uma bigorna e a gente pode ver alguns buracos, por exemplo, na perna, no joelho daquela estátua, que são, tristemente, fragmentos da guerra. Quando as bombas explodiam, algumas partes das bombas infiltraram. Algumas partes das bombas atingiram estátuas, casas, enfim, as marcas ficaram até hoje. Gente, e olha só o pôr do sol, que lindo que vai ser. Bora, bora pro rooftop, Rica! Let's do it! Gente, daqui dá pra ver tudo. O nosso hotel, onde estão aquelas quatro bandeiras, a gente tem o parque que a gente comeu, o Parque Esplanada, a famosa Catedral, estação de trem aqui, ó. Gente, olha que vista mais linda! E você sabe o que é isso? Não, o quê? É uma banheira panorálica. Meu Deus! Olha a vista! Gente, olha a vista desse banheiro! E as pessoas não me veem? Eu acho que tem uma... Tape. Ah, uma proteção. Gente, olha que legal, eles têm ginkas de zero álcool. E tem bem gosto de gin que a gente provou aqui. Muito bom! Bem louco isso. Vou mostrar aqui os preços pra vocês. Por ser um rooftop e você estar na Escandinávia, é meu filho! Você vai deixar aqui teu iPhone, menino, ó. R$9,50, drink sem álcool. E R$17, o drink com álcool. Tipo um Aperol Sprite, R$17,00. Eu pedi esse rugolito aqui e não foi à toa. Muito obrigado! Obrigado! Achei para o rugolito! Real, kipes! Palavras que eu sei, kipes é saúde. Kitos é obrigado. E... Hey, hey é tchau, tchau. Moi? Moi é oi. Moi, moi? Oi, oi. E eles se inspiraram muito no Ardeboa, que estava super em alta nos anos 20, para construir esse lugar, que foi inserido oficialmente em 1931. Chegamos, Brasil. Chegamos, chegamos. É nosso quarto. Vem, amiga, vem. Vem, rica. Minha fiel escudeira finlandesa. Olha, que chique. Gente, o hipopótamo. Belíssimo. Ai, que fofo. Uma cartinha aqui, ó. Welcome, Lucas, to our U-14. We wish you a wonderful stay. Uau, a gente tem uma vista. Obrigado, meus amigos. Thank you so much. Esse aqui também é um hotel da rede Marriott. Eu gosto muito dessa rede. Eles têm hotéis de vários tipos, de vários tamanhos. É uma rede muito incrível. Vamos conhecer o quarto? Vamos. Vamos. Olha só que bonita a decor desse quarto. Bom, a Escandinávia é referência em design, né? Então, muita coisa que a gente vai ver aqui na Finlândia é bonita, é linda. Ó, detalhe para as paredes francesas. O papel de parede também, achei super bonito. Banheiro. Vamos ver o banheiro. Gente, que banheiro belo. Olha esse banheiro que bonito. Gente, que banheira legal, menina. Chuveiro, chuveirinho. Gente, ela tá cara da decoração, minha amiga. Super combinando, ó. Ó, e o símbolo do hotel é esse hipopótamo. Aqui temos um mini bar com algumas coisinhas. Aqui mais amenities. Quer dizer, amenities não, né? Tudo isso aqui, ó. Nossa, tem um ruinar. Champanhe é delicioso. Tudo isso aqui claramente é pago, não está incluso. E caiu a noite em Helsinki. Vamos curtir a nossa noite aqui. Já tô com a minha amiga pelo centrinho. Gente, o verão aqui é muito animado. Olha que balada mais legal. A gente pegou tipo um rap na rua aqui. Deu 10 euros cada rap, mas tá bem gostoso. A Finlândia até a comida de rua é cara. Porque quem diz aqui na Finlândia é muito caro. Eu sou rica. Ela adora falar isso. Eu vi o dia inteiro falando isso. Entrando na baladinha, 13 euros pra entrar. E aí, gente, eu tô tão feliz porque eu conheço a minha amiga já faz uns 15 anos. É muito legal isso. Viajar é bom e fazer amigos e manter essas amizades. É a melhor coisa do mundo. Bora entrar, bora entrar. 4 horas da manhã, meu Deus do céu. Olha isso, olha esse dia. Olha esse céu, gente. Nem dá pra acreditar. Vocês não ficam doidas? Doidas. Light at 4 a.m. Gente, pra mim parece que são tipo 10 da manhã, não sei. É muito louco. Muita luz. Muito dia. Pega o Gui Fop aqui pra tirar uma foto, eu quero uma foto. Os finlandeses são legais e são simpáticos. Olha só, que gracinha. Que gracinha. Pessoa falar porque a Escandinava é frio, não sei o quê. São queridíssimos. Eles falam que a Finlândia é o país mais feliz do mundo, aliás. Olha lá quem voltou e o almoço da foto, gente. Gira, gira e vai. Olha como amanheceu, gente. Loucura. Olha ela toda bonita aqui, ó. Gente, eu adoro o Helsinki, é muito bonito. As finlandeses são muito lindas. Mineira. Mineira, ela é mineira, né? Ela é de PH. De? Não, tiradentes. Isso é de tiradentes, é verdade. Se você não viu o meu vídeo de Estocolmo, na Suécia, essa é a minha amiga que salvou o vídeo. Vocês lembram? Ela filmou tudo pra mim. Ela salvou o vídeo. Eu fiquei super doente. E ela vlogou. Ela foi a verdadeira youtuber. Gente, ó. Palma pra rica. É demais. Ó, tem isso aqui que é uma coisa bem tradicional da Finlândia, que é um queijo com pãozinho. Já vou pegar pra provar. Chama Kareliampai. Ó, e muita coisa aqui na Finlândia é gluten-free, né? Que é sem glúten, isso é muito legal. Loguinho assim. Ei, o que é isso? O que é isso, minha filha? Essa hora da manhã? Você é louco? É cranberry, seabuckthorn e ginger. É uma coisa que eles gostam muito aqui na Finlândia é iogurte. Então tem vários iogurtes. Apesar de não ser um país tropical, eles têm muitas frutas. Eles importam frutas muito boas e as frutas são bem doces, bem gostosas. Temos frios, uma salada feta, aqui queijos, várias opções de queijos e frutas. E aqui uma ilha de pães. Tem vários, vários, vários pães. Olha só, tem pudim de pão. Tem isso aqui que eu não sei direito o que é. Aí tem cereais. Eu amo os pães daqui, gente. Os pães daqui são uma delícia. Finlândia, Alemanha também é muito boa pra pão. Vamos começar o dia com shot. Shot. Saúde. Saúde. It's good. Now let's try that. What is it called again? Nickerrand, a pão. Eu já comi isso aqui. O pai dela fez pra mim uma vez. Olha, eles têm um menuzinho aqui. Pá. Hoje, que é domingo de sábado e domingo, o café da manhã vai até as duas, gente. Duas da tarde. E aí você pode escolher aqui, ó. Buffê com panquecas. Buffê, panquecas e mimosa. Ou então você pode pegar também esses extras aqui. Omelete, avocado toast, breakfast burger, mimosa. Tudo aqui os preços estão em euros. Estevam, mas eu queria em reais. Aí não é aqui. Aí é no Brasil, né? É, em reais. Reais. Muitos reais. Muitos, são muitos reais, né? Muitos. E esse hotel aqui, meu filho, eles são o que? É o suco do design, ó. Eles têm um aplicativo pra você criar o seu avatar. E durante toda a sua estrada, você vai aparecer aqui, ó. Sim. Dessa. Essa. Barba. Não. Uh, lá, lá. Bigode. Bigode. Merci. En croissant. En croissant. E ainda ganhamos o nosso adesivo com a nossa cara. Rica, deixa eu ver. Não, é esse aqui, ó, que parece mais. Gente, eu amei. Uau. Gente, até a meia dá vontade de comprar. Tudo é de 30 euros? Dá vontade não, gente. Já passou a vontade. Já passou, já passou. Ai, design finlandês. Quanto vocês acham que é um shortinho? Se você falou 150 euros, você acertou. Eles acreditam muito em design e no sexo também. Então, muitas roupas aqui são tanto pro homem quanto pra mulher, né? São roupas a gênero que eles falam. Então, qualquer pessoa pode usar. Não tem muito essa rotulagem. Sim, isso aqui parece uma necessidade desde o currículo. Gostei. Uh, que dia lindo, meu. Chegando agora na famosa estação de trem, eles deixaram uma bandeira da Ucrânia aqui por causa da situação atual, né? Do que tá acontecendo. A Finlândia apoia a Ucrânia e não a Rússia. Aqui a gente tem o Teatro Nacional. A coleção de arte da Galeria Nacional está aqui. Agora chegamos na estação Rauta de Acema, que é a estação mais bonita. Uma das mais bonitas da Europa, de acordo com o site da própria estação, onde eu tava pesquisando aqui. Eu queria que você reparasse que eles têm o nome da estação em finlandês e em sueco. Isso porque a Finlândia é oficialmente um país bilíngue. As pessoas falam tanto finlandês quanto o sueco. Porém, grande parte da população, mais de 80% das pessoas, tem como língua principal o finlandês, mas todas aprendem as duas na escola. Todas têm a possibilidade de estudar as duas línguas. Além disso, eles têm os povos nativos, que ficam lá no norte, bem no ártico, que são o Sami. O Sami são os povos indígenas, os únicos povos indígenas na Europa. A Europa não tem nenhum outro povo indígena além dos samis. Interessante isso, né? Eu nunca havia repetido sobre isso, agora vamos entrar porque a estação por dentro é muito bonita. Ela parece meio soviética, tem um estilo meio russo, me lembra bastante as construções russas super grandes, estudar direito gigantesco. A estação foi feita em 1919, e isso foi pouco mais de um ano após a independência da Finlândia. Lembrando que a Finlândia lutou muito pra poder se tornar independente em 1917. Em 1918 surgia sim a nação da Finlândia, a República da Finlândia. Já completou mais de 100 anos. 105 anos? 106. Tá chegando aí nos 110. 110 anos, tá chegando aí. Então é legal falar isso, tá bom? Pra onde eu posso ir de trem aqui na Finlândia, Rica? Pra onde? Sou aqui na Finlândia, tem um trem pra St. Petersburg. Só? Sim, mas agora não tem. Agora parou? Sim. E não dá pra ir pra nenhum outro país de trem aqui? Não. Só a Rússia? Ah, é verdade. Até porque a Finlândia é o maior arquipélago do mundo, não é? Sim. Gente, são mais de 40 mil dias. Ó, saindo da estação você gira, gira, gira e cai aqui. Meu filho! Olha, isso é uma biblioteca, gente. Dá vontade de ler mais, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro lendo. Em frente à biblioteca, a gente tem o Parlamento da Finlândia. E bem ali ao lado, o Museu de Arte Moderna e aqui uma casa de mídia. Aqui tem muita estação de rádio, enfim, muita coisa de mídia. Mas a gente precisa entrar nessa biblioteca, porque tem até Playstation pra você jogar, não é mesmo? Sim. E agora eu tô dentro da biblioteca chamada Odd. Odd quer dizer uma alegria. Alegria de ter, de viver. E essa biblioteca mostra como os finlandeses são preocupados em ter a alegria de que todos tenham acesso às coisas. Livros, computador, um jogo de xadrez, uma impressora, um videogame moderno, um estúdio, uma máquina de costura. Exato, é muita coisa. Vamos conhecer um pouco dessa biblioteca por fora e linda e por dentro muito mais. Olha que lindo que é aqui dentro, gente. Tudo design escandinavo, clean, bonito, entendeu? Olha isso. Já quero pegar um livro pra ler. Então aqui você tem jogos de xadrez pra estimular a criatividade. Computadores públicos, caso você não tenha um, você pode vir aqui e usar o computador. Impressora também é gratuita. E aí você pode alugar o que você quer, tipo bola de basquete, de futebol americano. Os livros, você mesmo faz o seu checkout. Então se você vai pegar um, dois, três livros, você tem que ser responsável, escanear. E a galera confia, a pessoa que confia e por isso que o negócio é tão show. Tem robôs aqui, é isso? Sim. Olha, lugar pra estudar, aquário do silêncio, pra você focar aí na prova, no Enem que tá chegando. Gente, que lugar legal. Gente, tem impressora 3D pra você usar e eles cobram um preço simbólico de 70 cents de euro pra você fazer uma impressão. Olha que legal. Gente, tem laboratório, tem muita coisa legal. Olha que bonito assim. Você pode literalmente costurar, eles tem, é máquina de costura? Sim. Uau. Pra fazer o seu próprio livro? Uau. E são computadores bons, né? Gente, olha que legal. Esse lugar aqui é um estúdio musical de gravação. Olha isso, você tem uma sala pra jogar videogame. Não é assim qualquer videogame. Tem Playstation, Xbox, jogos de realidade virtual. Gente, você paga zero, zero o quê? Zero reais, zero reais, zero euros, zero euros. É só vir aqui, tem que ter o cartãozinho da biblioteca que é gratuito, você faz. E aí você vem aqui jogar jogos super modernos. Pode ser sozinho, com amigos, com a família. É de fato um local pra que todo mundo tenha acesso à tecnologia. Pra que todo mundo possa ter acesso a tudo aquilo que é lançamento. Ah, eu não tenho possibilidade de comprar um computador no videogame, mas tô precisando vir aqui, eu quero conhecer. Só chegar. Quero tocar uma guitarra, olha só. Pode alugar uma guitarra. Uma guitarra, gente. É demais isso aqui. Isso sim é dar acesso a todo mundo, né? Feliz acessibilidade à galera, ao conhecimento. Tinha um ferro, até ferro veio de vaporizar roupa depois que você costura. Algumas coisas, ó, como essa cadeira de bola, são aqui da Finlândia. Tem jogos de tabuleiro também. E aqui na escada, ó, tem várias palavras. Ai, gente, tem o bar infantil. As crianças finlandesas são a coisinha mais fofa do mundo, sério. Muito fofos. Ela falou que eles crescem e viram como ela, que continua uma gracinha. Um pouquinho dos livros em finlandês, originais, né? Originais em finlandês, esses? Que é a língua indígena, não é o finlandês, é a língua do povo indígena lá do norte. Que legal. Nossa, é bem diferente. Não tem nada a ver com o finlandês, ela falou que é bem diferente. Gente, olha isso, que é um robô que faz os retornos. É um robô, é totalmente automatizado. Eles têm três robôs aqui, que vão até o porão, pegam os livros, trazem os livros pra cá. Eles sabem usar o elevador. Olha isso, gente, que legal. Lá vai ela. Lá vai Vera. Levar os livros. Olha lá, agora a Vera vai estacionar. Ah, olha a senhora, levanta aqui o negócio. Ah, ensina, ó. Gente, que loucura. E ela encaixa exatamente ali, ó. E agora a Vera vai pegar mais livros lá de baixo, que foram devoluções. Vera arrasou hoje, pode tirar aí uma bolinha de almoço. Tamo indo agora aqui, ó. Começou a chover, é happy hour. Ó, pico, né? Uma cervejinha. Chegamos. Ó, deu tempo, pegamos uma cervejinha, happy hour. Duas por nove euros, o que pra Finlândia é muito barato. Cerveja boa. Vai achar um assento, vamos sentar. A natureza é muito viva na Finlândia, do nada. É o ganchinho. A travessão é na rua. Vamos caminhar e querem. Olha lá, o verão. Na Finlândia, assim, ó. Eu aqui, do nada. Todo mundo de bermuda, camiseta e o lado do tempo muda. Oi, Escandinávia. Te amo, galera. Mas dá uma regulada aí nesse verão. Essa igreja aqui foi esculpida numa pedra. É uma das coisas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Dizem que dois irmãos ganharam um concurso em 1961 pra criar essa igreja. A ideia foi deles. E aí, em 1969, finalmente, a igreja foi aberta ao público. E é, sem dúvidas, uma das principais obras de arte de Helsinki. Veio pra cá, tem que visitar. Custa cinco euros pra você entrar. É uma doação que você faz. Tem que pagar cinco euros. Esvalhe cada centavo, porque é uma obra-prima isso aqui. Lindo. Fica essa música de fundo também, maravilhosa. Olha isso, que legal. Tem uma mensagem aqui sobre o poder de Jesus, o vencedor. E aí, tem várias línguas, olha só. Você pode escolher, tem Burmese, Cambodian. Burmese é Mianmar, né? Bulgária, Armênia. Peguei esse aqui, que era em português. Quer dizer, levar. Uma das coisas mais interessantes é que você pode comprar um pedaço da pedra da catedral por dois euros. Muita gente compra, gente. Imagina levar isso na mala. Olha, pra vocês entenderem bem a Finlândia, aqui a região que a gente tá, Helsinki. Aí tem a Lakeland, a costa, o arquipélago. E aqui é a parte mais norte, Calapônia. Tem várias coisas legais, muita arte. Esse aqui é um hotel bacana, com umas exposições que você pode entrar e ver. Esse pássaro aqui é muito comum, o Seagull, em Helsinki. Esse aqui é o Museu de Arte de Helsinki. É uma grande mistura de sentimentos, tipo, que frio e que chuva. E do nada, estou morrendo de calor. Ó, cinco minutos caminhando da igreja de pedra, a gente encontra esse shopping center, que é o Campi, e ali é a Capela do Silêncio. A Capela do Silêncio é uma capela ecumênica, ou seja, não existe uma religião única nela. Você pode ir lá e a ideia é que as pessoas realmente façam silêncio e se conectem consigo mesmas. Ela foi feita em 2012 e fica aqui nessa praça. O nome dessa praça é... Narincatori. Narincatori. É isso que eu ia falar pra vocês. Essa loja aqui chamada Normal, eu sei que vocês adoram, né? Dica de comprinha, essas lojinhas com essas bugiganguinhas pra viagem e tal. E tem muita coisa bonita aqui. Ó esse hidratante, que bonito. Coisa legal, ó, esse creme da Nivea na Europa, a formulação é diferente do Brasil. Então se você tem uma pele muito seca, é muito bom você comprar esse pote aqui na Europa, que ele é muito mais hidratante. Agora a dica de hidratante pra boca é esse aqui. Não é da Finlândia, mas eu adoro ele. Hidrata demais. A instalarinha aqui tem tudo, make, esmalte, negócio pra skin care. Muitos finlandeses frequentam aqui. Você está feliz? Eu estou. O que a senhora vai querer hoje? Um shampoo kit. A gente quer um kit de shampoo pra viagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, tem skin care, parece o The Ordinary, né? Serum de colágeno. Hum, retinol, vamos ver quantos porcento esse retinol aqui. Gente, 6 euros, que baratinho. Que barato ser jovem na Finlândia. Tem muita coisa, tem bastante máscara. Olha, máscara de pé pra galcanhar, máscara de rosto. Isso aqui é ótimo pra cavir. Estamos aqui na praça de alimentação do shopping. Jogando um lugar pra comer. Esse lugar aqui é muito legal, mas está fechado durante o verão. Fisken Barisken. Significa? Peixe na mesa. Peixe na mesa. Isso é muito bom. Isso é. Então eu vou pegar um kebabinho. Gente, valor, esse é o 18,50 euros. Um kebab e uma cerveja. Uma cerveja de um litro. Mas é de um litro. Minha amiga, mas na Alemanha era tipo 3 euros o kebab e a cerveja 2 euros, 3 euros. Saudades, viu? Mas você sabe por que alemães não chamam rica? Não chamam rica porque não são ricas, como você. Nossa, só a Finlândia tem rica. Ó, e lembrando que eles pagam muita taxa, né? Então aqui na notinha a gente consegue ver várias taxas que eles pagam. Ó, 24%, 14%, meu Deus do céu. Então se não tivesse taxa seria 8,50. Muito kebab, ó, como ela é fofa o brasileiro. Não é bem o kebab que eu tava esperando, aquele kebab turco-alemão de Berlim que a gente tanto gosta aqui, viajantes, que a gente tá acostumado a comer, mas tá bom, tá bonito. Jalapeno. Olha só esse lugar, que legal, gente. Aí eles saem da sauna aqui e mergulham no mar, frio, mais frio, e voltam correndo pra sauna. E aqui dentro tem duas outras saunas também. Ah, é, tem mais sauna lá dentro. Oh, é tão legal, obrigado, galera. Olha só como é dentro da sauna, gente. É, obrigado. Gente, que legal. Deixaram super eu filmar, super fofo. Não perguntei antes, né? Porque sauna, tal. Tem aquela privacidãozinha. Minha família finlandesa chegou pra me buscar. Yeah. Salvos do frio. Minha amiga, ela tem dois cachorros. Uma chama Bandida. Esse daqui. Ó, Bandida. E ele é Bandido. Bandido? Bandido. Bandido. Kona. Ó, esse lugar que a gente tá passando agora é a Rua Vilakato. Que é essa rua super famosa de casas coloridas. Eles falam que é um dos metros quadrados mais caros da Finlândia, essa região. Principalmente porque as casas ficam perto do mar. É do ladinho da sauna que a gente tava. Chamava-se Lowly. Olha só quem chegou. Se não são a Bandida e o Bandido. Bandida. Bandida e Bandido. Ó, meu Deus do céu. Vocês repararam? A gente tá escrito Bandido. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês ver que tá Bandido na coleirinha dele. Agora a gente veio num parque que é bem de frente pro mar. E elas... Opa, querido. Quase caí. Esse parque é uma habilidade que tem que ser pra vlogar nesse país, mas uma habilidade. Essas pedras aqui são da época da Era do Gelo. O de gelo, com as formações naturais, deixaram isso aqui pra trás. Essa é a Finlândia, bebê. E em cima do parque tem uma lista muito bonita. Os horários aqui do hotel. Café da manhã, gente, duas da tarde, sábado e domingo. Isso aqui é um sonho, né? É um paraíso. Jantar até às 11. E tem o bar também. Vai até meia-noite. E olha isso. Olha a nossa cara aqui. Lembra que a gente tirou uma foto nisso aqui quando a gente chegou, né? Olha, essa aqui é a rica que ela fez e esse aqui sou eu. Parece, gente. Comenta aqui se parece. Sauna. Como você diz sauna e finish? Sauna. Sauna. E chegamos aqui pra fazer a sauninha. Gente, tem coisa mais finlandesa que uma sauna? Claro que não, né? Nossa, o hotel tem sauna. Só tá, gente, aqui. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Ó, tem chuveiros aqui. Mostrar um pouco de como é a sauna, mas eu acho que vai embaçar o celular muito rápido. Então, ó. Aprecia aqui, ó. 75 graus que fica? Adoro. Ah, dá pra ver aqui, né? Gente, olha isso. Tem um bucket, tipo um balde pra você tomar o banho antes da sauna. Sempre tem que tomar uma ducha antes de entrar na sauna por questões de higiene. Mas tá fria. É fria. Banho tomado. Agora viemos aqui pra sauna. Gente, ela jogou com tudo a água e subiu um vapor. Ó, atenção. Olha isso. Ela vai jogar aqui. Esse baldinho... Vai aqui. Vai subir e reflete ali. E aí fica muito quente. Vaporiza tudo. E aí você enche aqui, ó. Você enche o baldinho aqui. Fala, Rica. É mais 80, 85, 90. Uau! Gostou, Rica? Adorei. Adorei, gente. Agora eu tô até com sono. Não. Vamos comer. Bateu até um soninho. Vamos comer, vamos jantar. Vamos jantar aqui no hotel. Gente, minha amiga que tá rindo de mim. Porque eu achei a sauna muito quente. Achei quente, gente. Tava um fogo lá dentro, 80 graus. 75. 75. Voltamos aqui pro restaurante, onde acontece o café da manhã pra jantar. Olha, eles têm vários drinks legais, vários drinks autorais. Cada drink custa entre 14, 50 e 15 euros. E o interessante é que eles têm vinho sem álcool, cerveja sem álcool. No Brasil até que tem bastante agora, cerveja sem álcool, né? Mas vinho eu nunca tinha visto. Uma taça a partir de uns 14 euros e uma garrafa uns 70, 80 euros. Mais cervejinhas. E aqui a dose do gin. Whisky, pra quem gosta de whisky. E os conhaques. Agora, desde o snack básico, um pão com manteiga, até um peixe, um barbecue. Vai de 4 a 34, 35 euros. Já vinhos, as garrafas começam em 50 euros cada garrafa. E vamos lá, o céu é o limite do vinho, né, Brasil? A gente sabe disso. 540 euros. Qual que é esse? Um cabernet sovinho da Califórnia. Vários, vários tipos. Ó, chegando aqui as seis entradinhas. Temos aqui um... Esse deep molinho pra você molhar, de maionese, com wasabi e abacaxi. Peixe. Enfim, com algumas berries. Aqui a gente tem pepino. É pepino em conserva. Couve flor. E barriga de cordeiro. A gente come flor, tá uma delícia. Sashimi com flor, isso também. Eu não gosto de wasabi, mas eu gostei muito das conservas aqui. Kipes. Kipes é saúde, em finlandês. Thank you. Pimentos padrão, pimentão. Gostei pimentão. Pimentão. Pimentão e carne é o prato principal. Olha que bonito. Olha que drink bonito, gente. Adorei, é cara do verão. Gente, a carne está molinha, molinha, molinha. O meu drink, além de lindo, também é uma delícia. Como se chama? Bangui. Oi! Whisky sour e a sobremesa belíssima. Thank you very much. Aqui a sobremesa é super bonitinha. De morango com granola, creme de morango. E bora comprar o voo da Finlândia pra Itália. Finlândia, Itália. Então vamos dia 9. Duas pessoas. Duas pessoas. A gente encontrou aqui um voo de Helsinki na Finlândia pra Veneza, que a gente está indo pra San Marino, que é um dos menores países do mundo. 68,99. Tem três assentos restantes. Só que a pegadinha da Ryanair é que apesar do voo ser muito barato, você paga mala, mochila, respiração. Tá, no caso eu vou ter que pagar aqui, ó. Vou comprar duas check-in bags. Então vai ser essa aqui. Se eu quisesse o check-in seria mais uns 18 euros, que seria outra opção. O voo é operado pela Malta Air. São três horas de voo. E olha o valor. Pra você pegar um assento com mais espaço pra perna, são 12 euros. Esses aqui são 5 euros, que não tem mais espaço. Eles são só mais próximos à saída pra você sair logo. Se tiver uma conexão. E assentos mais à frente, 1 euro. E a partir daqui você não paga nada. Ah, esse aqui também tem um pouco mais de espaço. Ó, 6 euros. Na nossa tarifa, só o azul claro tá incluso. Meu filho, decidimos aqui. A gente vai pegar esse assento. Pagamos 6 euros. E deixamos esse aqui vago, né? Torcer pra que continue vago. Se não, a gente troca. Se tiver alguém aqui, a gente fala assim, querido, podemos, né? Ou também, se não, gente, são três horas de voo. Também ninguém vai morrer se você não tá separado. Eu, hein? Mas é que a gente cria uma janela e um corredor. Vamos lá. E aqui, gente, eles... Ah, quer pular fila? Mais 6 euros. Vai cobrar mais coisa. Aqui é o dia inteiro cobrando coisa. Aqui, gente, medida de mala. Fica sempre atento. Porque às vezes passar um, dois centímetros, eles vão encher você e vão cobrar mais. Ah lá, tá vendo? Começou em 60 e pouco o voo. Já tá em 200 aqui pra duas pessoas. 203. Já temos o seguro que a gente reservou pela Real Seguro, nosso parceiro do blog. Lembrando que você pode reservar o seguro pelo blog com desconto, hein? Vou deixar na descrição desse vídeo o link pra você reservar seu desconto. Blá, blá, blá. Continuar. E vamos finalizar. Deu 204 euros. Tá feliz, minha amiga? Muito feliz. Muito feliz. Vamos pra Itália! E aqui no Porto a gente tem o Mercado Central da Finlândia. Eu sou apaixonado por o Mercado Central. Adoro entrar e ver o que as pessoas comem, o que elas bebem, como elas se comportam, quais os produtos que são vendidos. Então bora entrar e conhecer. Gente, que mercado mais organizado. Muito bonito, muito bonito, muito organizado. Claro, é pra Londres. Ai, que debochada. Ah, da região de Caralhia? Caralhia. Caralhia, right? Esse pó que eu falei pra vocês, ele é muito famoso aqui, da região de Caralhia, que é uma região que hoje pertence à Rússia, mas já foi da Finlândia. O que eles fazem? Eles colocam um pudim de arroz com essa massa de pão e aí uma manteiguinha de ovo em cima. Delícia! Todo lugar agora que vende álcool aqui na Finlândia, que o governo regula. Diferente do Brasil e de vários outros países, aqui na Finlândia só o governo decide quais são os álcools que vão entrar e onde eles serão vendidos. Então não existem, por exemplo, lojas onde você vai comprar bebidas que não sejam do governo. Todas são do governo e são regulamentadas e os preços são bem altos. Principalmente pelo fato de que o álcool é considerado um bem de luxo, não um bem essencial. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos preços aqui. Lembrando que isso se aplica pra qualquer bebida com mais de 5,5% de álcool. Se a bebida tiver menos que isso, por exemplo, uma cerveja ou uma sidra, tu vai poder encontrar em supermercados. Agora qualquer outra bebida, principalmente vinhos, vodka, gin, vai ter que vir pra uma loja especializada chamada álcool. Só tem essa loja, não tem várias opções de loja, só tem essa única loja no país inteiro. Ó, o preço do vinho aqui, você vai encontrar por um preço até que é ok, tipo 12, tem vinho de 11 euros, 12 euros, isso numa loja. Se for num restaurante... Num restaurante aqui da Finlândia, uma garrafa de vinho mais barata, vai te custar uns 50 euros, 60 euros. É uma diferença bem grande de você comprar aqui e comprar. Claro que todo lugar do mundo é assim, só que eu digo a diferença, sabe? Se você vai a alguns outros países da Europa, você consegue comprar uma garrafa de vinho num restaurante, às vezes por vinho de 30, 40 euros. Na Finlândia é muito raro você achar uma garrafa mais barata que 50 ou 60 euros. O que é o blog? É um blog de viajamento, é Estevam Pelo Mundo. Estevam, eu vou escrever para você. Sim. Eu vou escrever para você, para você, para você poder ver. Oh, sim. Angariando os seguidores, Estevam. Aqui você vai. Obrigado. Make sure to follow and subscribe. Thank you. Olha que interessante, qualquer bebida com mais de 22%, você tem que ter mais de 20 anos. Qualquer bebida até 22%, 18 anos. É bem controlado. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Muito central, tu vai ver muito finlandês mesmo, que vem almoçar ou vem tomar um café. Tem até barzinho aqui para eles. Muita gente vem porque você consegue comer comidas de vários lugares, afinal muitos imigrantes. Tem barracas aqui, tem lojas aqui. E você consegue pagar um preço bem justo no alimento. Por exemplo, a Doces Árabes, que eu acho uma delícia. Meu favorito. Olha que legal essa loja aqui, a rena é muito um animal nacional daqui, porque eles tem muita rena, principalmente na região da Lapônia, que a gente está indo agora. Uma colher de caviar, 10 euros. E os preços vão até 600, 350 euros. Gente, eles tem urso, urso, rena, socorro, tem trufa também. Wow. Oliveira, você não gosta de comer? Vamos provar? Uhum. Gente, que cremes deliciosos. Very good. Wow, mel com trufas é uma delícia. Thank you so much. It was really great, thank you. Wow, o tamanho do salmão, gente, a lapa do salmão. Olha isso. We sold it. Que delícia. Mas aqui tem... Todos os bichos. Urso. Urso. É pateu urso. Elf. Moose. E reindeer. Gente, eu vou levar isso aqui para comer lá nos stories, lá no Instagram. Sega lá para ver como é que é o gosto aqui. Agora é um mercado de rua com produtos da Finlândia, né? Eles têm muitas frutinhas aqui, ó. Muito morango, blueberry. Thank you. Kitos. Good? Super good. The best, strawberry. The best in Finland. Even has strawberry hat. Look at this. I love the outfit. Good hat. It's the best strawberry in Finland. No better one exists. Olha essa blueberry aqui é de Portugal. Tem também cereja da Espanha. A blueberry deles, ela é azul por dentro. A portuguesa, ela é branca. Okay, we're buying strawberries today. Vamos comprar uns moranguinhos aqui. O cara foi muito show, muito legal com a gente. Gente, olha quanta coisa gostosa que eles têm. Pelo amor de Deus. Que delícia, ó. A bandeirinha para sinalizar que é da Finlândia o produto. Thanks, ele me deu a bandeirinha da Finlândia. Thank you, I will, my friend. Nice to meet you. Take care. Bye. Ele falou que se ficar alguma coisa no meu dente, a Finlândia vai me ajudar a limpar. Eu, que simpático. E as pessoas, tchau, Lu. As pessoas ainda falam que os finlandeses não são simpáticos. Como é que pode, né? Olha que bonito que eles são. Olha, que legal. São as ervilhas deles. Are these like finished peas? Yes. Okay. E, ó, o mercado tá bombando. Várias comidinhas gostosas. It's good. And you need the honey. You want to try? Oh, sure. Thank you. Thank you so much. Good. Não é que chama aquele peixinho na praia que a gente come no Brasil. Também tem, mas o gosto é bem diferente. Um salmãozão. Hora da gente embarcar pra Suomelina, a famosa Ilha do Castelo. Tu pode fazer um passeio lá, ficar algumas horas ou até alguns minutos. A gente vai passar uma tarde lá e explorar essa ilha que é tão famosa. Pra chegar lá, a gente sai aqui, ó, do porto. E você pode comprar o ingresso nessa máquina. Nessa máquina aqui de tickets, olha só. Vamos ver os valores. Ah lá, aqui o transporte público na Finlândia, eles integram trem local, ônibus, tram, o metrô. Ó, e pra comprar o seu ticket é super fácil. Você pode pegar aqui, ó, um day ticket ou um single. Como a gente tá indo aqui, single fala A e B. Você vai escolher a região que você quer. Então, região A e B. Um adulto. Três e dez. Ah, funciona então por duas horas. E aí eu venho aqui e pago por aproximação. Essa máquina ao lado aceita dinheiro. Aí, ó, você vai encostar o seu bilhete ali e passar pela catraca. Depois é só embarcar pra ilha de Somen Lina. A tradução seria Ilha do Castelo. Somen Lina. É tão perto que esse ticket é integrado ao transporte público de Helsinki. O mesmo ticket que foi três e dez. Pode pegar ônibus, tram, metrô, barco. Bora, bora, bora. Para tudo. Gente, o morango da Finlândia é o melhor morango que eu já comi na minha vida. É doce demais. É doce demais. É a suculência. É a delícia, é o sabor. É o tempero do Ártico. É o sabor da natureza finlandesa. Eu não tenho maturidade pra morar nesse país. Eu comi todo o morango daqui. Estevão, que você vai levar na mala de souvenir. Morango. E bem-vindo à belíssima Somen Lina. Como fala bem-vindo em finlandês? Pervetulo a Somen Lina. Pervetulo a Somen Lina. Olha que doente. Nem parece gringo. Ó, tem a entrada de turista e a entrada de residente da ilha, né? Quem mora na ilha tem uma entrada diferente. E vamos agora explorar este pedacinho de paraíso. Olha, tem vários docinhos finlandeses. Amo que sempre tem aguinha nos lugares aqui, porque eu matei muita água grátis. Cafézinho, 2 euros cada café. Agora pegamos um cafezinho nessa casa. Primeira paradinha, já que a gente viu que já parou, você vai pegar um café. Gente, a casa é de 1870. É muito bonitinho por dentro. E a história dessa ilha começa em 1748, quando a Finlândia ainda era parte da Suécia. A construção desse forte foi ordenada pelo Frederico I da Suécia. Ele queria construir uma fortaleza com o nome de Sveraborg. Em 1788, aconteceria a guerra entre os suecos e os russos. A Suécia utilizou esse lugar aqui também como uma base naval. Em 1809, os russos pegam essa fortaleza, assumem essa região da Finlândia. E a Finlândia torna-se uma região autônoma do Império Russo. E alguns anos depois, em 1855, a Guerra da Crimeia iria acontecer. E boa parte da fortaleza acabou sendo danificada por causa dessa guerra. E durante a Guerra Civil da Finlândia, eles deixavam vários prisioneiros nessa ilha. Até 1918, haviam pessoas presas aqui. Em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, eles também utilizaram essa fortaleza para o combate. Mas que bom que a guerra acabou, a Finlândia não está mais em guerra. E o mais legal é que em 1918, a Finlândia tornou-se a República da Finlândia. E tornou-se um país independente. Olha só essa entrada que bonita. Aqui a gente pode ver ainda alguns canhões reais da época em que a fortaleza era usada para combate. Gente, isso aqui parece muito a terra Hobbit. Conforme a gente vai chegando mais para o fim da fortaleza, a gente vê umas casinhas, ó. Feitas igual a casinha de Hobbit. Bora conhecer a casinha do Hobbit. E essas casinhas funcionavam como verdadeiros bunkers para eles, porque eram super protegidos. Não podiam queimar, que era feita de pedra. Elas também não sofriam com os bombardeios, né? As pessoas não conseguiam ver. Quem olhasse de fora, achava que era só um gramado. Genial. Gente, olha esse banheiro. Mas eu não dou conta, não. Banheiro. A gente tem um banheiro aqui, ó. Essa aqui é a entrada principal do Forte, ó. Ali tem até escrito que foi colocada a primeira pedra em 1748 pelo rei Frederic. Uou, nada que for uma boa tradutora, né, Brasil? Do nada vocês vêm que eu vou tirando quebra-vento, cachecol, porque, gente, tá estilhando muito hoje. A Finlândia tem que sair preparado mesmo no verão. Que ilha legal, adorei o passeio. Mas eu não posso ir embora de Helsinki sem conhecer o Museu da Cidade de Helsinki, que fica no prédio mais antigo da cidade. Gente, aqui uma coisa muito legal é que o carro para pra você se você se atravessar. Olha que legal. Não tem que fazer nada que eles param. É só falar oi, boa tarde, boa tarde a todos. Aqui também parou. É educação, né? É que leva multa também. Tem uma área aqui para criança bem legal, para as crianças ficarem interessadas, ó. Com roupas da época que elas podem vestir. Olha que legal. Olha só, aqui dá para ver os mercados em frente ao porto que a gente visitou. Esse aqui, ó, mercado central. Olha só, desde muitos anos, lá já era um ponto famoso de comércio. Olha só quantas barracas. No mesmo lugar daquelas barracas laranjas que a gente estava. Olha só como era Helsinki há mais de 110 anos. Com uma cidade. Era pouco povoada. Tinha poucas casas, tudo muito baixinho. No último andar do museu tem uma exposição sobre afro-finlandeses. Para entender um pouco sobre como eles veem a vida na Finlândia. E como eles lidavam com o preconceito. Que infelizmente no começo havia muito. Hoje a Finlândia é um país super aberto. A imigrantes, a novas pessoas. Gente de todos os tipos. Mas há alguns anos não era bem assim. E olha só quem veio ao meu resgate. Hoje vamos conhecer a casa de uma família finlandesa. Olha só, a gente tem um bairro residencial. Isso que a gente muda bastante. O cenário. Olha quanta natureza que eles têm aqui. Tem muita árvore. É muito verde. Muito verde a Finlândia. Olha que legal eles não têm. Muro também, né? Porque aqui é muito tranquilo, muito seguro. Então as casas têm literalmente zero proteção. O lugar é realmente muito tranquilo. Chegamos numa casa finlandesa. Com certeza. Veneleinen. 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 E esse é o gato da Rika. Say hi, cat. What's his name again? Ansa. Gente, e olha que criança mais linda. What's your name? Esse lá. Ah, say hi. Brasil. Gente, olha esse sofá que belo, gente. Finish design, entendeu? Design finlandês aqui. Eu adoro. Hora do alimento. What is it called? Leipa, you. Stuff with this. Leipa, you. Bread cheese. Oh, bread cheese. Is it like queijo coalho? Yeah, coalho. Yeah? Vamos à apresentação. O que temos aqui, Rika? Eu não sei. Meu pai é chefe. Frango. Frango. Com vegetables. Com vegetais. É uma surpresa do meu pai. Surpresa do seu pai. Tá com cheiro muito bom. Porque não tem uma receita. Uma receita. Sim, é só uma inspiração. Tem arroz. Aqui tem esse queijo de Lapônia. Da Lapônia e estamos indo pra lá. Pão tradicional que é com arroz fermentado. É queijo? Cheese, não? Não, não. Só esse. Só arroz e... That's it. E pão? Right. Não é pão. Não é pão? It's a crosta. Ah, é uma crosta de centeio. E aqui nós temos... O que que é isso? Pão? Pancakes. Pancakes. Panquecas. Hum, delícia. Pana depois? Sim. Meu Deus, eu amo essa família. No way. Claro que sim. Oh meu Deus, gente, eles têm uma sauna incrível aqui. É muito calor. Como... Uau. Oh meu Deus, você tem uma sauna realmente boa na casa. Gente, que legal. Vamos comer primeiro. Vamos comer primeiro. Isso lá. Don't be shy. Não, eu falei que eu ia comer agora, mano. Sauna. Sauna time. Thanks, guys. E você achou que eu não viria nessa piscina finlandesa? Eu já tô aqui, ó. Já tô aqui preparadíssimo pra curtir esse dia de verão. Que dia lindo. Que bom que fez um dia lindo pra eu mostrar aqui pra vocês. E aqui eles têm as saunas e o lugar pra todos trocar. Olha lá, tem os armários aqui. E com a pulseira a gente consegue fechar o armário. Então já tá incluso na sua entrada o armário. Vamos tomar banho de piscina com quente de mar, né? A piscina é de mar. Essa é a água do mar. É fria. É fria? É muito fria. Então vamos naquela. Mas depois a gente veio aqui, porque um bom viajante era experimentante. Mar, piscina pra crianças e ali adultos. Aqui tem uma filandesa se banhando. Importante você saber que aqui eles sempre tomam uma ducha antes da sauna, antes da piscina. Por questões de higiene, você sempre tá limparando o corpo antes de entrar. Meu Deus, que frio. Que frio, que frio. Tá frio sim. Ah, sorry. Essa água é fria, gente. Essa é fria, né? Depois da sauna a gente vem e mergulha na água do mar. Gente, tá uns 22 graus, mas tá um ventinho gelado. Porque a gente tem a sauna misto. Salada mista, menino. Pulou, esquentou, pulou. Esquentou, pulou. Esquentou, pulou. Fá! Go slow and remember to breathe. Ah, e 11. Não, 12 graus. Don't wet your hair. Ok, amigabe. Que bom, Lucas. Que bom. Oh, que refrescante. Posso morrer, mas foi uma delícia. Não, é delícia. Não entra de cabeça, hein? Pode ser perigoso. Entra devagarinho. Nossa, é muito bom. Eu sei. Gente, depois que você vai, é tudo. Não vou mais nem passar. Não vou ficar aqui. Agora vai tu, Rica. Ok. Mostra como a local faz. Ela vai. Ela vai antes. Olha a local. Olha como a local faz, Brasil. Olha como ela nada. Como ela interage. Isso é caloríssima. Caloríssima. É março. Mas também tem 12 graus. Dois? Sim, não tem gelo, mas não tem gelo. Dois. E agora tá 12. Gente, aqui é muito gelado. Mas depois é uma delicinha. E é assim que os finlandeses aproveitam o verão. Eu espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre Helsinki comigo. Daqui a gente vai pra Lapônia ver o sol da meia-noite. Eu não vejo a hora. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo e acha que ele foi útil, deixa o like, o comentário. E se quiser apoiar ainda mais a nossa comunidade e o meu trabalho, você pode clicar aqui em Seja Membro e se tornar um membro do canal. Além de benefícios específicos, você vai estar ajudando toda a nossa equipe a seguir fazendo esse trabalho. E nunca se esqueça que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser, principalmente aqui, na Finlândia.